Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vim mostrar pra vocês a minha make do dia a dia, diária, que eu uso exatamente todos os dias. Até quando eu vou sair, às vezes eu uso essa maquiagem porque ela é rápida, prática, eu fico bonita e é isso que importa, não é mesmo? Vocês estão reparando que agora tá saindo vídeo toda terça e quinta, às 8 horas aqui no canal. De vez em quando é uma atrasadinha por conta de edição, às vezes o vídeo não ficou certo, tem que apagar e postar de novo, alguma coisa assim. Gosto de mostrar pra vocês e eu gosto de assistir esse tipo de vídeo porque me ajuda e ainda cabe indicando os produtinhos bons e eu pego umas diquinhas de maquiagem. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra maquiar, mas eu vou passar pra vocês as coisas que eu sei e como eu me maquio e os produtos que eu uso. Aqui na minha mesa bancada temos, ó, minhas makes, algum das, né? Alguns pincéis, os que eu mais uso. Como vocês podem ver também, estou toda vestida, a carata, estou de roupão, muito gata, linda. Aqui tá o espelho que vocês estão me vendo, né? Porque a câmera tá rebatendo no espelho. Mas eu tenho esse espelho aqui também, que eu vou estar deixando ele aqui pra caso eu precise usar. Porque, como vocês sabem, eu sou míope. Pelo menos eu não consigo maquiar de óculos, né? Não sei vocês, mas eu não consigo. Agora sim, tudo pronto e bora começar com a maquiagem. Se vocês repararem, a minha cara tá bem cagada porque eu peguei um sol. Isso porque ela tava muito pior. Eu peguei sol e aí sempre nasce espinha. Eu não sei por que que nossa cara fica assim, mesmo a gente usando protetor solar. Primeira coisa que eu começo, eu uso esse hidratante aqui da Neutrodina. Eu vou parar de usar produtos da Neutrodina. Esse foi o último produto da Neutrodina que eu comprei. Há um tempo atrás eu parei de comprar qualquer tipo de produto que não seja cruelty free. Que ainda faz o uso de testes em animais, que eu sou totalmente contra. Enfim, eu começo com esse hidratante aqui. Hidrobush da Neutrodina. Vem com protetor solar já. E aí, depois de eu usar esse hidratante, eu venho com um protetor solar. À noite eu não uso, né? Porque eu acho que não precisa. Esse aqui já tem proteção 50. Outra marca também, que ainda faz o uso de testes em animais. Cenô-de bronze, que eu vou parar. Ele tem toque seco. Ele é uso diário. Ah, esse hidratante aqui da Neutrodina, ele tem ácido hialurônico. Então quando eu for comprar um outro, quando esse aqui acabar, eu vou buscar um com ácido hialurônico. Porque falam que é muito bom pra peles oleosas, né? Eu, ultimamente, tô numa pegada mais calma. E não tô querendo usar muito de produtos exagerados, de maquiagem exagerada, de passar brilho, essas coisas assim. Então no meu dia a dia, eu gosto de usar coisas que pareçam que eu tô sem maquiagem. Aquela no make-up. Primeira coisa de maquiagem que eu uso é esse Magic Fix, que é um serum potencializador da Ruby Rose. Ele fixa a tua maquiagem no rosto pra não sair. Prepara a tua maquiagem. Eu boto uma bolinha só, porque já é o necessário de mais. Depois que eu passei ele, eu deixo ele secar um pouco. Depois que eu deixei ele secar no meu rosto, eu venho aqui com o corretivo. Eu uso esse aqui da Ruby Rose, que chama Flawless. Ele é muito bom. Eu adoro esse corretivo. Aí agora, o que que eu faço? Eu vou olhar pra esse espelho, porque eu já não enxergo ali, né? Eu faço uma linha. Essa linha famosa, né? Que tá todo mundo falando que é o jeito certo de fazer e tal. Hoje eu coloco o corretivo nas minhas espinhas. Prontinho. Depois de eu, né, marcar a minha cara inteira com o corretivo, eu sou mais de usar o corretivo praticamente da cor da minha pele. Eu não gosto daquela coisa muito esbranquiçada. Eu venho com uma Beauty Blender. Essa aqui é aquela da Mari Saad. Muito fofinha essa Beauty Blender, muito boa. Aí eu tenho esse negócio de espirrar aqui. Eu dou três espirradinhas. Dou uma mexidinha na Beauty Blender. Eu venho espalhando. Bateria da câmera acabou, mas voltei. Mais bela do que nunca. E aí meu cabelo já tá quase seco até. A última coisa que eu fiz foi ter esfumado, né? Eu dei umas batidinhas aqui na minha cara pra esfumar o corretivo. E aí dá uma sensação de que não tem nada na minha cara, mesmo tendo muita coisa na minha cara, né? E a próxima coisa que eu faço é vim com pó. Eu uso esse pó aqui da Contém um Grama. Ele é uma cor Peach 10. Uma cor um pouquinho mais escura do que a minha pele. E eu gosto dessa cor porque não é tão escura assim, não. Não é tão escura, mas é uma cor mais bronzeada, sabe? Porque como eu gosto de estar sempre indo pra praia, eu prefiro uma cor assim mais bronzeada do que aquele branco. Aquele branco branco mesmo, sabe? Que até me irrita de tão branco que a gente fica. Então eu gosto de uma corzinha mais bronzeada. E eu gosto de dar umas batidinhas assim pro produto ficar bem firme no rosto. Não sei se tá certo, mas é o que eu faço. E aí depois eu só espalho assim mesmo no resto. Tem uma mosca aqui me irritando. Bem mais natural. Não fica aquele brancão, sabe? No rosto. Não fica aquela coisa assim... Pá! Tira foto. Pá! Né? Logo em seguida eu pego esse meu blush aqui. Eu gosto desse blush porque ele não tem brilho. O olho é bem natural. Ele é da Vult, da cor 8. Eu venho com esse pincel aqui. Que não é de blush, é um pincel de base. Mas como eu não passo base, eu uso ele pro blush porque ele é bem achatadinho assim. E aí eu gosto do efeito que ele deixa no rosto. Eu pego e dou umas batidinhas nas áreas de lado. Porque eu gosto de fazer um jeito como se eu tivesse, sabe? Queimadinha de praia. É esse jeito que eu gosto de fazer a maquiagem. Parecendo que eu fui pra praia, queimei um pouco o rosto. E é isso aqui que eu gosto. Pra parecer mais natural. Pra parecer uma coisa de, hum, fui pra praia e tô aqui ainda. Mesmo não indo pra praia. Pego esse... Samastra Bracílio, em color, da Louis Ansi. E aí é hora de passar, né? Na sobrancelha. Jogo a sobrancelha pra cima e depois só dou uma endireitadinha dela pro lado, sabe? É assim que eu gosto de fazer. Gente, eu sou muito básica. Eu não faço quase nada pra vocês verem. Eu venho com um Curvex e dou uma curvadinha de leve. Antigamente eu gostava de apertar e deixar meu cílio desse, também é assim. Hoje em dia eu dou uma curvadinha de leve. Eu pego e faço assim, ó. Umas quatro vezes. Já tá bom. Só pra dar uma levantadinha no meu cílio. Com esse rímel aqui também da Louis Ansi. Que é o Max Volume. E ele tem um pincel muito doido. Olha só esse pincel. Muito doido, né? E aí eu venho com a ponta dele, já que ele é um formato diferente, sei lá. E venho passando. Aí o desenho que eu faço no meu cílio, antigamente eu passava em tudo e é isso. Eu gosto de deixar a ponta bem grande. E o resto só dá uma passadinha de leve, sabe? Porque aí fica um degradê. Tipo, a ponta grande e o resto menor. E aí fica, né? Esse degradê. Eu uso esse negócio aqui, que eu não sei o que que é. Não sei o nome. Mas ele tem como você colocar assim pra não sujar a parte de baixo dos cílios. É bom também, eu uso. E essa parte aqui, ele meio que separa os cílios. E pentear os cílios, sabe? Aí eu penteio pra separar o rímel dos cílios, assim. Pra não deixar os cílios grudados. Eu venho com outro rímel. Esse aqui é da Maybelline. Great Lash. Que só vende lá fora. Aliás, ele é muito bom, mas só vende lá fora. E eu também não compro mais Maybelline, né? E ele, eu gosto do pincel pequenininho dele. Porque o que que eu faço? Passo na parte de baixo. Porque meu cílios de baixo é muito grande. E aí me irrita. Eu venho aqui, coloco isso aqui pra não sujar. E dou uma passadinha. Aí, fica assim. Parece que nem tô de rímel direito. E agora é a parte final. Que é, tipo assim, o tchan do look. Brincadeira, que o que mais gosto é o rímel. Mas a parte final é o quê? Nosso famoso lip tint. Esse aqui é da Face Beauty. Face Beautiful, não sei o nome. Ele tá quebrado. Eu venho... Aça de leve. Pra ficar bem natural. E aí, eu uso um dos dois. Um dos dois. Como é isso aqui? É... Baby Lips? Não, não é Baby Lips. É... Esqueci o nome disso. Gente, esse negócio de passar no lábio. Reparador de lábio. Mas tem um nome que a gente usa e eu esqueci. Enfim, ou eu uso esse daqui da Nivea. Que é o Mad Repair. Ou eu uso esse daqui da La Roche Possei. Que é o Cica Plus, que é o melhor, né? De todos e tal. Mas, repetindo, não uso mais. Não comprarei mais. Então, se vocês quiserem, assim que eu mudar, né? Todos os meus itens de maquiagem pra itens de maquiagem veganos. Peçam aqui nos comentários que eu volto e faço outro vídeo desse só com produtos veganos. Que é o que eu quero, né? No caso. E é isso, gente. Essa é a minha make. Espero que vocês tenham gostado. Bem gata, garota. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem como ela é tranquila, básica, fácil. E nem parece que você tá de maquiagem. Mesmo, tipo, sendo outra coisa, outra pessoa, outro rosto. Você vê que muda totalmente o teu rosto de uma coisa que tava cheia de espinha. De uma coisa básica que ninguém nem percebe que você tá de maquiagem. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado desse tipo de vídeo. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, alguma dica de maquiagem. Ou algum produto bom, específico. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Que agora tem vídeo toda terça e quinta às oito horas. Como eu disse pra vocês no início do vídeo. Um beijo amador de vocês. Não esquece de me seguir também no meu Instagram. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Beijo.